Eu quero saber, você aí de casa, você se arriscaria naquele negócio de polidance? Tu já viu, é um ferro e você fica dançando no ferro. Não, não, que eu não sei de jeito nenhum, porque meu amor, o cantor Belo resolveu tentar fazer alguns movimentos acompanhado da esposa aí, né? A musa fitness Graciana Barbosa. Porque você sabe que a Graciana Barbosa, ela lacra literalmente no polidance, né? Mas minha gente, ó, ela, ela arrasa, mas ele até tentou. Ele não foi tão ruim não, não achei tão ruim não, mas ele tentou, vamos ver. Além de cantor, ele é qualidense, amor, aqui. Inverteu. Ó, você viu que não é fácil, né? Literalmente não é fácil. Tem esse ferro aí, e ela, não, ela, ela bomba. Ó, ele até tenta, pegou lá, ó, e foi... Mas aí fez um... Pelo menos tentou, ele pelo menos tentou, viu? Mas eu não consigo nesse polidance, viu? Gente, que polidance é isso? Agora ela arrasa no polidance, viu? Ela é um tom. Não é fácil. E... Mas aí... Mas aí...